Olá, eu sou a Monique Sou a Monique Zagenberg, sou condutora aqui do Parque Nacional da Serra dos Órgãos Hoje eu vou apresentar para vocês a trilha da Primavera Que é uma trilha curta, ela tem aproximadamente 500 metros É uma trilha muito apropriada para um público iniciante e para famílias Pessoas com alguma dificuldade também, que não tem o costume de fazer caminhadas longas É uma trilha mais contemplativa, a gente não tem um mirante Mas a gente pode apreciar muito a floresta, a fauna e a flora local Uma das funções do parque também é proteger as árvores nativas E o Jussara, ele é o símbolo do nosso circuito que nós estamos apresentando para vocês O circuito Jussara A gente está finalizando agora aqui a trilha da Primavera Por ser uma trilha curta, praticamente plana e de nível fácil Ela é percorrida em aproximadamente 15 minutos Por isso apropriada para todos os públicos e para famílias como a gente acabou de realizá-la A gente está finalizando agora aqui a trilha da Primavera A gente está finalizando agora aqui a trilha da Primavera A gente está finalizando agora aqui a trilha da Primavera